O candidato Jair Bolsonaro lidera a disputa presidencial nos cenários mais prováveis, com Lula fora do páreo. As informações estão em pesquisa inédita do Instituto Ideia Big Data, publicada com exclusividade na revista Veja, que chega às bancas e à internet nesta sexta-feira. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Na pesquisa espontânea, quando os eleitores indicam o seu candidato para a presidência da República, sem que sejam apresentadas alternativas, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados. O candidato petista tem 17% das intenções contra 14% de Bolsonaro. Ciro Gomes, do PDT, aparece em terceiro, com 2%. Os demais candidatos somam 3%. Brancos e Nulo, 21%. Os entrevistados que ainda não sabem quem votar são maioria, 43%. Já na pesquisa que mostra alternativas e tem Lula no páreo, o candidato do PT também lidera, agora com 29% dos votos. Bolsonaro é o segundo, com 17%. Marina Silva, da Rede, tem 11% das intenções. E aparece tecnicamente empatada com Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, ambos com 7%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 4%. Na sequência, aparecem Henrique Meirelles, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, ambos com 2%. João Amoedo, do Partido Novo, tem 1%. Brancos e Nulos somam 12%. E os eleitores que não sabem quem votar representam 8%. Quando o nome de Lula sai da cédula e entra no lugar alguém do PT indicado por Lula, o candidato do PSL aparece na liderança, com 19%. Marina Silva assume o segundo lugar, com 11% das intenções. Tecnicamente empatada com o candidato indicado por Lula, que soma 9%. Na sequência, Ciro Gomes, com 7%. E Geraldo Alckmin, do PSDB, tem 6%. Álvaro Dias, 4%, e Henrique Meirelles, e Manuela Dávila, 2%. João Amoedo soma 1%, enquanto Brancos e Nulos, 21%. Não sabem, tem 16%. No cenário com o ex-presidente Lula, ele está em segundo lugar. No cenário sem o presidente Lula, ele se consolida na primeira colocação. O segundo aspecto é que o voto espontâneo no deputado é muito alto. O voto espontâneo é quando nós perguntamos ao entrevistado, sem oferecer nenhuma opção, em quem ele vai votar. Hoje, 14% dos eleitores falam espontaneamente que vão votar no deputado Jair Bolsonaro. O terceiro aspecto é que esse voto espontâneo dele é essencialmente masculino. 22% dos eleitores masculinos falam espontaneamente que vão votar nele, contra 7% do eleitorado feminino. O deputado ganha musculatura e ganha muita consistência no segmento evangélico do eleitorado. Portanto, esses elementos fazem com que ele seja realmente um candidato a ser olhado e considerado. No cenário com Jaques Wagner como candidato do PT, Bolsonaro segue na liderança com 19%. Marina tem 14% e Ciro Gomes 8% das intenções de voto. Alckmin alcança 7% e Álvaro Dias soma 4%. Jaques Wagner é a preferência de 3% dos eleitores. Na sequência, aparecem Henrique Meirelles e Manuela Dávila, com 2%. Neste cenário, Brancos e Nulo têm 20% e, não sabem, 17%. Quando Haddad é o candidato do PT, Bolsonaro tem 19%, Marina 13% e Ciro Gomes 8%. Geraldo Alckmin soma 7% das intenções e Álvaro Dias 5%. Fernando Haddad só aparece com 3%. Na sequência, Meirelles e Manuela somam 2% e João Amoedo 1%. Brancos e Nulos, 23% e, não sabem, 16%. Todas as pesquisas mostram o ex-presidente liderando, em qualquer cenário. Agora, quando as pesquisas colocam outros nomes do PT, no caso dessa pesquisa, Jaques Wagner e Fernando Haddad, esses nomes são amplamente desconhecidos. Tanto Jaques Wagner como Fernando Alá tiveram apenas 3% das intenções de voto. Quando a gente coloca e pergunta se você votaria um candidato apoiado pelo ex-presidente Lula, esse número sobe de 3% para 9%. O que significa, na prática, que qualquer candidato do PT vai, de cara, entrar na briga pelo segundo lugar e, portanto, na briga pelo segundo turno. Na pesquisa espontânea, dois candidatos têm índices de preferência muito diferentes entre homens e mulheres. Jair Bolsonaro tem o maior público masculino. É a escolha de 28% dos homens e de 11% das mulheres. Já Marina Silva é a que tem a maior parte do seu eleitorado feminino. É a preferida por 8% dos homens e 14% das mulheres. As mulheres tendem a ser as mais indecisas, ou seja, tomam a decisão do voto muito mais próxima do dia da eleição. Essa pesquisa corrobora essa tendência. Dos 43% dos eleitores que dizem não saber em quem votar na pergunta espontânea, 65% são mulheres. Isso significa, na prática, que existe uma disputa muito grande hoje pelo voto feminino. Alguns candidatos demonstram estar melhor posicionados nesse segmento. Um exemplo é a ex-senadora Marina Silva, cujos principais, a maioria dos votos ainda é o voto feminino. No outro extremo, temos o senador Jair Bolsonaro, cujo voto é essencialmente masculino. O Ideia Big Data ouviu 2.036 eleitores pessoalmente em todo o Brasil entre 20 e 23 de julho. Conheça as outras conclusões da pesquisa na última edição e no site de Veja.